Eu sou a AK, e o jogo vai começar Eu sou a AK, e o jogo vai começar Eu sou a AK, e o jogo vai começar Eu sou a AK, e o jogo vai começar A piqueira, chegou, chegou, chegou A piqueira, quando entra na avenida Eu vou pra torcida, é por emoção Eu não vou mais tempo de criança Uma vida em classe, a que passa por lá E hoje, e hoje, junto à comunidade Eu vou ser uma praça de nome E isso aí eu vou pra voltar, voltou Voltou, apesar de existir, eu toquei Eu vou pra voltar, voltou, voltou Eu vou pra voltar, voltou, voltou Eu vou pra voltar, voltou . . . . . O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA